E aí Não vê se tamos em novembro Oito ou vou esquecer Foi o homem que aqueles assassinatos cruéis Ocorreram nas montanhas a Clem Logo depois, a notícia correu pelo mundo todo Revelando que foi culpa de um experimento viral Secreto, conduzido pela empresa internacional farmacêutica Um bela, o vírus se espalhou perto de uma comunidade nas montanhas A cidade de Raku e atingiu a cidadezinha pacífica De forma devastadora, enfraquecendo seu alicerce Sem ter escolhas, o presidente dos estados unidos Ordenou um plano de contingência de esterilizar Raku, com toda a história em imã, tudo e fu O governo dos estados unidos decretou a suspensão Indefinida dos negócios da Umbrella Logo suas ações quebraram E para todos os efeitos a Umbrella estava acabada Seis anos se passaram desde aquele horrendo ocidente E para todos os efeitos a alivou Seis anos se passaram desde aquele horrendo ocidente E para todos os veis O governo dos estados unidos decretou o navio O governo dos estados unidos decretou o navio E para todos os veis Obrigado.